Nossa receitinha de hoje é super fácil de fazer, gente. São biscoitinhos. Na verdade, depois que eu coloquei dentro desse envelopinho, eu chamei de brigadeiro, né? Mas são biscoitinhos de banana. E são uma verdadeira delícia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar aprender a fazer essa receita aqui. Então, bora começar! E pra fazer esses biscoitinhos, nós vamos precisar de biscoitos. Eu já triturei esses biscoitos aqui, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô usando. Dois pacotes de biscoitos de maizena. Desses daqui. Pode ser a marca da preferência de vocês, tá? Eu só passei no mix, né? No triturador. Pode passar no liquidificador também. O importante é que fica essa farofinha aqui, ó. Sem nenhum carocinho de biscoito, tá? Tem que tá uma farofa bem fininha mesmo. Três bananas. E essas bananas aqui são grandes. Eu pesei. E deu 520, mais ou menos, 520 gramas. Não, 522 gramas. Lembrei, tá, gente? E aqui eu tenho um amendoim triturado. 50 gramas de amendoim triturado. E nós vamos amassar essas bananas. Mas é amassar mesmo, tá? Pode ser com garfo. Pode ser com amassador que você tem aí, né? Eu vou no garfo mesmo. Mas é rapidinho a gente faz isso. O importante é que amasse bem. Agora nós vamos colocar essa banana amassada aqui dentro, né? Da tigela dos biscoitos. Vamos colocar também o amendoim. E aí eu vou dar só uma misturadinha aqui com essa espátula. Mas já, já tem que botar a mão na massa mesmo, tá? Eu vou só... Pra não melecar muito minhas mãos. Minhas mãos não, minhas luvas, né? Vou espalhar aqui um pouquinho. E agora vamos pegar nessa massa aqui, né, ó. Amassando. Até ela ficar uma massinha assim, grossinha, no ponto de enrolar. Vocês vão ver aqui quando chegar no ponto. E chega bem rápido, gente. Isso aqui não é nada, nada difícil. Que é só misturando mesmo com as mãos, ó. Apertando. Que é pra adentrar o biscoito na banana. Que é pra ficar assim uma massa bem homogênea. Pronto, gente. Ó, o ponto da massa é esse aqui, ó. Quando você tirar e conseguir fazer uma bolinha... Deixa eu mostrar pra vocês. Enrolando e fizemos uma bolinha. Uma bolona, né? No caso aqui, você pode fazer maior ou menor. Depende do seu gosto, tá? Então vamos fazer isso com toda a massa. Eu vou pesar. Eu não vou fazer um bolinho desse tamanho. Eu vou fazer um pouco menor. E aí eu vou pesar e vou mostrar pra vocês. Mas esse aqui é o ponto, tá? É quando você conseguir enrolar e fazer tipo um brigadeiro. Ó, ela não gruda nas mãos. É uma massa tão linda, gente. É uma massa tão fácil de trabalhar. E esses pedacinhos que vocês estão vendo aqui, ó. É do amendoim triturado. Ó, gente. Eu vou colocar aqui o pratinho. Vou tirar aqui a tarra e pronto. Agora eu vou pegar aqui o tamanho, né? Que eu quero fazer o meu brigadeiro. E eu vou enrolar. Eu acho que esse tamanho aqui tá bom. Não quero fazer muito pequenininho, não. Pronto. Ó, tá bem redondinho, né? Vocês estão vendo aqui. Deixa eu colocar aqui. 20 gramas, certinho. Então eu vou fazer brigadeiro de banana de 20 gramas, tá? Eu vou só enrolando aqui. Depois eu mostro pra vocês. E essa receita rende 38 brigadeiros de banana, gente. E aqui eles já estão prontos, tá? Pode levar pra geladeira. Desse jeito aqui já dá pra vender. Já dá pra consumir. Mas quem quiser, né, acrescentar, assim, um ingrediente a mais pra ficar mais chamativa a receita. Principalmente quem for fazer pra vender. Eu vou dar um conselho. Uma dica, né? Vou ensinar vocês aqui. Eu tenho aqui coco ralado. Tô usando esse aqui, ó. Bacotinho de 50 gramas. E aí a gente vai pegar um brigadeiro desse e vai colocar aqui. Ele não vai ficar carregado de coco, não, gente. Ele vai ficar só assim mais ou menos. Depois que você passa, você tem que dar uma enroladinha de leve. Que é pra não ficar esse coco aqui caindo, né? Ó, ele vai ficar só assim. Vai dar um gostinho todo especial e vai ficar mais bonito, né? Aí pode colocar naquele envelopinho de brigadeiro. Eu tenho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui porque ele é bem maior do que o meu envelope. Só que eu acho que fica lindo, gente. Assim, passando do tamanho. Olhem que coisa mais linda. Vou botar aqui, ó. Pronto, gente. Olha que coisa linda. Fica muito show. Dá pra vender. Dá pra servir em festinhas. Então eu vou fazer isso com os meus brigadeiros de banana. Mas fica a critério de vocês, tá? Pra fazer um brigadeiro desse aqui, que já tá uma delícia, né? Falta só ir pra geladeira. Usamos apenas três ingredientes e é o que precisa realmente. Isso aqui é só caso vocês queiram, né? Eu gosto sempre de dar uma opção a mais pra pessoa. Então eu vou fazer isso aqui com os meus. Tá bom? E fica a dica. Vamos lá enrolar todos aqui. Eu gosto de enrolar que é pra ficar só esses pinguinhos branquinhos aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho. E é bom também dar essa enroladinha, não precisa ser muito, não. Que é pra grudar. E quando a pessoa pegar o brigadeiro, ele não ficar, tipo, caindo o coco, né? Caindo o confeito. Sei lá o que você vai usar. Pode ser também farinha de amendoim. Pode ser farinha de castanha. Fica uma delícia também. Pode ser açúcar? Pode. Pode também, viu, gente? Ser açúcar. Igual o brigadeiro tradicional. Não tem problema, não. Pronto, meus amores. Olhem que coisa mais linda. Gente, agora é só levar pra geladeira, tá? Por mais ou menos duas horas. Ou então, se não for consumir agora, pode deixar armazenado lá. Porque esse brigadeiro, ele é melhor bem geladinho. E aí é o seguinte. Pode fazer pra vender. Pode fazer só pra sua família mesmo. Pra servir aí no lanche. Ou então pras suas visitas. Pra festinhas em geral. Porque o brigadeiro é muito gostoso. Pra render mais, é só fazer menor, né? Você pode fazer de 12 gramas, 15, 18. Vocês, quem sabem? Esses daqui são de 20 gramas cada, tá? E renderam 38 brigadeiros de banana. Então vamos lá. Vou levar pra geladeira. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Já se passaram duas horas. Eu sempre tenho dificuldade, gente, pra lembrar o tanto de tempo que eu deixei na geladeira. Porque eu deixo na geladeira e depois fico fazendo outras coisas. Mas eu já verifiquei aqui. Já se passaram duas horas e um pouquinho de minutos, tá? E eu já comi alguns aqui porque eu não aguentei. Gente, é tão gostoso. Isso que serve de lanche. Você pode até mandar pra criança, né? Lanchar na escola. Deixa eu morder um aqui pra vocês verem. Não vou aparecer não, mas eu vou morder e mostrar pra vocês. Ó. É uma delícia. Esse amendoim no meio faz toda a diferença. Gente, é uma delícia. A gente come que não dá vontade de parar, não. Muito gostoso. Vale super a pena. Faça aí pra vender. Faça pros seus filhos, pra sua família. Pra quem for, gente. Mas não deixe de fazer, não. Porque é muito fácil, né? Como vocês viram. E muito gostoso também. Então essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com seus amigos. Dá like nesse vídeo, tá? Quem não é inscrito, inscreva-se. Para acompanhar as novidades do canal Perseguidora de Sonhos. Um grande beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E é E aí Obrigado.